E professores da União Oeste entraram em greve e pedem por reajuste salarial. No campo de Cascavel, os alunos estavam desorientados sobre a continuidade das aulas. Os professores se reuniram em frente à União Oeste com faixas cartazes informativos sobre a paralisação. A categoria cruzou os braços para reivindicar reposição salarial. Segundo os professores, a data base está atrasada desde 2016. A defasagem nos salários chegaria a 42%. A greve é por tempo indeterminado, até que haja um acordo entre professores e governo do Estado. Se for necessário, a categoria pretende solicitar a suspensão do calendário acadêmico. A greve foi decidida por tempo indeterminado. Nós estamos iniciando hoje na União Oeste. Nesse momento, são seis universidades do Paraná que já estão em greve. Então, o movimento é intenso, é coletivo e nós vamos permanecer assim até que uma mesa de negociação se abra e alguma proposta concreta apareça. Na verdade, nós não pedimos a suspensão do calendário acadêmico porque, na verdade, a greve se iniciou hoje. A suspensão do calendário acadêmico é um elemento, mas não é o ponto central de uma greve. O ponto central da greve é a negociação com o governo do Estado e a nossa reposição. Em caso a greve se mantenha e haja interrupção das aulas por muito tempo, há previsão de nós solicitarmos ao COO, o Conselho Universitário, a suspensão. Mas isso ainda não foi estabelecido. Nesta manhã, corredores praticamente vazios. Poucos universitários foram ao campus de Cascavel. Encontramos alguns desorientados sobre a continuidade das aulas. A gente não sabe realmente se vai ter aula ou não. Alguns professores querem dar aula. Na verdade, a maioria do nosso curso pretende dar aula, só que eu não sei se eles vão fechar totalmente os portões porque eles não falaram nada. É uma coisa que eles não nos avisaram, se vai ser uma greve geral ou parcial. E a gente está aí, confuso. O calendário já atrasado, muitas provas e isso deixa o aluno desesperado, né? Eu espero que não tenha muita interferência porque, principalmente, já estava atrasado por causa da pandemia. Então, se atrasar ainda mais, vai ficar complicado. A reitoria da universidade informou que não vai interferir na greve e que cabe a cada professor decidir se manter as aulas. Nós estamos vendo conforme está indo, né? Nós temos que entender que a greve é um direito e um dever. Então, tem professores que estão em greve, professores que não estão em greve, os agentes universitários não estão em greve. Então, nós vamos trabalhar para conduzir com a maior tranquilidade. Esperamos ter um diálogo o mais rápido possível com o governo também para que evite o radicalismo, para que evite uma confusão geral nesse momento que a universidade vem avançando tanto. Cada professor vai tomar sua decisão, né? Então, cada professor vai tomar sua decisão e aí tem alguns colegiados que já se posicionaram, né? Os estágios têm sido mantidos, tem uma série de atividades mantidas. Então, nós precisamos ir vendo com calma aí o que vai acontecer.